Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês e mais uma especificação de uma moneyboard, tá bom? Quero apresentar para vocês essa placa-mãe, tá bom? É uma placa-mãe de socket 462, tá? Para processadores AMD ATLON XP, o ATLON DURO, FSB de 266 a 200 MHz, tá bom? Bom pessoal, o chipset dessa placa-mãe aqui é um via QM266 e VT8235, North Bridge via QM266 e Soul Bridge via VT8235. O Grampis é um adaptador gráfico S3 Pro Saver 2D e 3D, tá bom? Memória que é dois socket DDR de 184 pinos que suporta até 2 GB de memória e suporta DDR de 266, 200 EDR, SD RAM. Slote de expansão, possui uma entrada de slot AGP4X, 3 entradas de slot PCI e uma entrada de slot CNR. Armazenamento, suporte via VT8235 e 4 dispositivos Ultra DMA de 133, 100 e 66, tá bom? O áudio pessoal é um codec de áudio de dois canais via VT1612A, em conformidade com a especificação AC97 2.2. Rede via VT6103 de 10 a 100 MB, Fresh Internet PHW. Conectores de painel traseiro, possui um conector de teclado PS2, teclado e mouse, 4 portas USB de 2.0, tá bom? Um conector de rede RJ45, uma porta VGA, uma porta paralela LPT1, uma porta serial COM1 e um conjunto de conectores de áudio Line In, Line Out e entrada para microfone. Conectores internos pessoal. Essa placa mãe aqui, ela possui um conector de energia TX de 20 pinos, um conector FDD que suporta dois FDDs de 360K 2.88 MB, dois conectores IDE, um conector de para o alto-falante, um USB de 2.0 que suporta duas portas USB adicionais e um conector de leitor de placa USB. Um botão de painel frontal, o conector LED e um conector de áudio de painel frontal. Um conector de CDN e conectores CPU Fan e CAS Fan. BIOS. O RDE BIOS com 2 MB Fresh ROM, que suporta plug-in de play de 1.0 A, APM 1.2, multi-boot DMI em conformidade com a revisão ACPI e especificação de 1.0. Bom, a Formul Factor é o formato Micro ATX de 244mm a 230mm, tá bom? Essa aqui é uma placa mãe de soquete 462L7VMM2, uma versão de 2.0, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Tá aí, se inscrevam no canal, compartilhem, tá? O modelo tá bem especificado aqui, ó. A plaquinha aqui, tá? Opa, aqui. Até a próxima, pessoal.